Tchau, 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 t cubo de cartas. Depois você vai querer fazer uma roda. E aí, depois você vai querer montar uma cidade inteira só pra chamar a Aninha pra brincar com a gente. É, é assim que funciona, entendeu? A gente vai colocando as cartas, colocando as cartas e aí, uma hora dá certo, entendeu? Olha, por exemplo, agora, assim. Tá dando super certo. Porque a vida é assim. Ih! Mas caiu todo esse meu andar. Poxa, é a enésima vez já que eu tento montar esse andar e ele desalva toda hora. Mas tudo bem, Tinha. Persistência, Filomena. Persistência, Filomena. Vamos até o final. Ô, Tinha, você já reparou uma coisa que é a maior legal? Que é assim. As cartas, elas são retângulos, né? Assim. Aí, quando você junta, elas viram um triângulo. E aí, vários triângulos formam uma pirâmide bem grandona. É, eu acho, eu acho muito divertida essa coisa do mundo, sabe? Assim, quando as formas se encontram e vão se transformando em outras coisas, em outras coisas. Eu acho isso, assim, uma coisa bem divertida. Porque, não... mas elas desabam toda hora! Que droga! Não era... não era pra ser assim. Sabe os olhos. Sim. Nossa. Debaixo dos calacóis dos seus cabelos estou vendo que há muito desânimo, minha pequena. Ah, seus sabios olhos, é que parece que é impossível montar essa pirâmide de baralho. Eu nunca consigo chegar no final. Calma, minha pequena. Trago pélulas de sabedoria oriental para ajudá-la. preste atenção nas palavras de Mahatma Gandhi. A satisfação está no esforço e não apenas no resultado final. Ô, 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 seu sábio os olhos, satisfação é assim quando uma pessoa está, assim, tipo, bem feliz e contente com alguma coisa? Sim, sim! Mas eu estou, assim, bem longe de estar satisfeita porque eu não consigo montar essa pirâmide nunca. Então, respire fundo, minha pequena, e me responda. Por que você monta essa pirâmide? Porque eu gosto. E de que você gosta? De montar a pirâmide. E para chegar ao fim da pirâmide você precisa colocar uma carta, depois outra, depois outra, depois outra, não é? Mas é claro que é, né? Se eu sábio os olhos, às vezes você não parece muito sábio. Então, agora me diga, quando você coloca uma carta, depois a outra, depois a outra, e depois a outra, isso é chato ou é gostoso? Não, é gostoso, é divertido, sabe? Eu gosto de ir, assim, montando a pirâmide aos poucos. pois então aí está a sua resposta. Como disse Gandhi, a satisfação está no esforço e não apenas no resultado final. olha, se eu sábio os olhos, você sabe que eu não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Nossa, parece que acendeu uma luzinha dentro da minha cabeça. É divertido montar a pirâmide, mesmo quando eu não consigo chegar no final, que é a pirâmide bem grandona e bonita. você sabe que o Quelânio já me falou uma vez isso. Ele me falou que o que valia era o esforço. Tem razão, seu sábio os olhos. Obrigada. De nada. Então, enquanto você vai montando a sua pirâmide, nós assistimos a um desenho e daqui a pouco estamos de volta. Boa! Até já! Até já! Tá combinado!